E aí, gostosas, gratinhas, beleza? Aqui é a minha chave aqui da moto, top 100, Honda Aqui é o rominho, no grau, macho Vou dar aqui o grau aqui na moto Cuidado com nada Primeiramente, leve-se a moto em neve Vocês estão vendo aqui Depois você vai dar uma partida O cien E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pense numa maca mesmo Espero que vocês tenham curtido meu vídeo Se inscreva no meu canal no YouTube Falou